Pouco mais que aí, os pistões batem mais forte e a velocidade é maior, hein? Com tranquilidade, todos se encostam na caminhonete largada. Entra para a reta de largada. Atenção, Ancelotti abra Novel. Largaram, 29º para o dia. Caminando, Ancelotti, por dentro, abra em segundo, terceiro, Novel. Na conduta de Marcos Dijk, Novel, segundo, abra por afora. Primeira colocação, Novel, conduzindo Charles Dubronx. Encaminando, abra, segunda colocação, terceira, Novel. Com tranquilidade, Charles Dubronx. Novel, terceiro, segundo, abra, primeiro, Ancelotti. Ancelotti vem dominando a carreira e abra por fora, Novel em terceira colocação. Passando agora pela primeira curva da paineira. Com tranquilidade, vem manejando Charles Dubronx. Segunda colocação para abra. Terceira colocação para Novel com Marcos Dijk, Matheus com abra, Ancelotti com Charles Dubronx. Passando na curva da paineira. Entrando na reta principal. Manejando Charles, olhando com tranquilidade. Aí vai com tranquilidade, abra. Em segunda colocação, abra. Terceira colocação, Novel, primeiro, Ancelotti. Entra para a curva dos pinheiros, vai pegar a reta aposta. Marcos Dijk na segunda, na terceira colocação. Segunda, abra, primeiro, Ancelotti. Com tranquilidade, manejando, manejando Ancelotti. Abra por fora, abra por fora. Sempre com Matheus, abra. Maneja um pouco, abra. Ao rigor de fute. Agora, Lusóquio e Matheus. Ancelotti por adentro. Novel, fora. Arranca, surque. Arranca corpo de vantagem, abra. Em segundo, Novel. Novel, abra. Novel, abra. Ao rigor de chicote, abra. Ancelotti, terceiro. Novel, segundo. Na reta de chegada. Abra, Novel, abra. Novel. Abra, Novel, abra. Abra, Abra, Novel. Abra, Novel. Abra. Novel, segundo, terceiro.